Nós conseguimos, depois de muita negociação, depois de muita mobilização dos trabalhadores, construir um acordo também com os empresários, em cima de alguns pontos. Não cobrança de pisco ou fins em cima da gojeta, e também tirar do cálculo do faturamento a incidência dessas gojetas, para que não haja mudança de faixa do simples. A gojeta, a partir da votação, fará parte da remuneração dos trabalhadores. Quando ele for fazer uma prestação, encontrar uma casa, ele não vai ter mais só o piso salarial de R$ 800 a R$ 1.000, ele vai ter o piso mais a gojeta. Isso equivale mais ou menos o dobro, ou talvez muitas vezes até mais, do que ele ganha no piso salarial. Eu acho que é importante para a hotelaria, sobretudo por esse momento que o Brasil vive, a Copa do Mundo, a Olimpíadas, e é fundamental para o país, para a economia, para a formalização do emprego, para a previdência social, e definitivamente garante uma vida digna para o garçom. Eu estou muito otimista de que isso realmente vai acontecer, mas é preciso ainda resolver alguns detalhes, mas eu acho que até o início de agosto nós vamos resolver isso. Então, vamos lá.